Um grande número de pessoas recomendam chás. Folhas verdes, folhas secas, raízes, tubérculos, sementes. Como preparar cada um deles? Quais as medidas? E particularmente no que diz respeito à fervura, ou não ao tempo e duração de descanso desse chá. Daniel, o que é bom para a dor de cá? Daniel, o que é bom para a intolerância? Daniel, o que é bom para a lombriz? Daniel, o que é bom para a dor de cá? Daniel, o que é bom para a gás? Daniel, o que é bom para a gás? Daniel, o que é bom para a gás? Daniel Responde! Chá. O que é chá? Chá é uma infusão preparada com folhas de camélia sinense, que é uma planta chinesa. Isso é chá. E todo o resto, Daniel, ou é uma infusão de plantas medicinais, ou é uma decocção de plantas medicinais, ou é uma maceração de plantas medicinais. Tem três maneiras diferentes de fazer um chá. Para que serve uma infusão? A infusão é quando você tem uma parte delicada da planta, como uma folha macia, como uma flor, como um fruto carnoso. Aí o que você faz? Você derrama a água quente sobre a planta, abafa e deixa ficar morno. Pronto, isso é uma infusão. O que é uma decocção? Decocção é cozimento. E aí eu vou usar para partes mais grossas, por exemplo, uma folha muito grossa, uma casca de árvore, uma raiz, uma semente, fruto seco. Aí eu preciso fazer uma decocção. Boto lá e deixo ferver a vida inteira, Daniel. Dois minutos. Deixa ferver de dois a três minutos, desliga, tampa e deixa ficar morno. Aí está bom para tomar. Não precisa ferver demais. Você acaba desnaturando um monte de princípios ativos que estavam ali. Não precisa. Maceração. É simplesmente você pegar uma planta fresca, colocar... Tem que ser fresca. Maceração é sempre fresco. Coloca no recipiente, esmaga o máximo que você puder, até virar uma pasta verde, coloca água por cima, água fria, deixa descansar ali por 15 minutos. Aí você coa e toma. Isso é uma maceração. Maceração não é triturar a planta. Maceração é ela ficar descansando na água. Isso é o processo de maceração. Então, quando você olha a forma de preparar o chá, você vai ver que planta que eu tenho aqui disponível. É uma planta seca? Não adianta eu querer fazer maceração. É uma planta fresca? Eu posso usar os três métodos de preparação. Aí eu vou ver que tipo de planta que eu estou usando. Não dá para fazer maceração com uma casca de árvore, uma madeira. É muito difícil. Uma semente, muito difícil. Você não vai extrair nada dali. Então, depende do tipo de planta, tem um tipo de preparação diferente. E a proporção, tem gente que pega um monte de planta para fazer um chá, achando que quanto mais ele tomar, melhor. É um grande problema. Você pode entrar no campo da superdosagem, que causa efeitos colaterais. É a problema da planta. É a problema da sua, que não sabe fazer chá. Ou se você usar pouca planta, ai, meu medo, eu vou usar só um pedacinho de planta ali. Outro problema. Você está entrando no campo da subdose, que significa que não tem princípio ativo suficiente para você ter efeito terapêutico. Então, quanto que eu tenho que usar, Daniel? Se a planta é fresca, você colheu ela verdinha e suculenta, você usa uma colher de sopa. Se a planta é seca, que você compra ela sequinha, ai você usa uma colher de sobremesa. Certo? Por quê? Porque ela perdeu água, perdeu o volume e ficou menor. Então, você usa uma colher de sobremesa para cada xícara de água. E existem casos onde a gente tem que usar menos? Tem. Por exemplo, quando eu estou tratando criança ou determinada planta tem uma toxicidade maior, eu uso menos. Tem determinada situação em que eu preciso usar mais? Tem. Quando eu preciso de um tratamento enérgico. Por exemplo, a pessoa está com uma febre de 40 graus e eu vou tratar ela com picão preto. Eu vou botar duas colheres de sopa de picão preto para fazer uma xícara de chá para essa pessoa. Por quê? Porque eu sei que a planta não tem toxicidade, nesse caso picão preto. Não tem toxicidade, não tem risco. Eu estou olhando a pessoa ali que está, sei lá, com uma gastrita morrendo. Ai, eu boto só uma colherzinha de espinheira santa para a senhora. Não, peraí. A pessoa está morrendo de dor ali. Bota o negócio e dá para ela. Uma dor de cabeça, uma enxaqueca. As dosagens são padrão. Porém, em alguns casos, você pode alternar a quantidade de plantas. E aí, prestar atenção nisso que ele falou. Planta fresca. Você pegou folhas, tenras, macias e deliciosas. Você não vai me colocar ela para fazer junto com uma casca, né? Se você quer usar duas plantas diferentes, você usa os dois processos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou usando o melão de São Caetano, o exemplo que a amiga deu ali. Estou usando folha de melão de São Caetano, que é macia, você tem que fazer por infusão, e casca de hiperroxo, que é dura, eu preciso fazer por decocção. Como eu faço? Meu Deus, eu faço os dois chás e misturo. Não, gente. Você bota para ferver o hiperroxo. Depois que deu dois minutos de fervura, você desliga a água, coloca o melão de São Caetano, mistura, tampa e deixa descansar. Você fez uma decocção com a casca do hiperroxo e vai continuar numa infusão com o melão de São Caetano. Agora vamos ver. Você que estava aí, sabia fazer um chá? Se você não sabia, coloca. Não sabia.